Na capital egípcia, milhares de pessoas reuniram-se hoje, na Praça Tahrir. Há cinco meses após o fim do regime de Osnibu Barak, os manifestantes exigiram mais reformas e criticaram a Junta Militar no poder, achafiada pelo marxal do Sain Tantawi. Os protestos são a resposta ao apelo lançado pelos movimentos e jovens para a democracia e pelos partidos laicos. O povo está chocado com o veredito que iliba de culpa a seis antigos ministros acusados de corrupção e com a libertação de oficiais suspeitos de terem morto revolucionários. Mubarak está num hotel de cinco estrelas. Tragam-no para aqui e nós vamos para lá. Gostava que nos levassem para a prisão onde ele está e que ele viesse viver para a nossa aldeia que não tem água e eu ando a lixo nas ruas. A parte dos manifestantes passou a noite em tendas montadas no meio da praça. Milhares de pessoas também protestaram em Alexandria, a segunda cidade do país, e na cidade portuária de Suez, onde no início da semana se registraram confrontos entre manifestantes e a polícia.